Música Roda de Conversa reúne academia e judiciário para debater suficiência de provas e motivação das decisões. Tema de mais um livro lançado no Espaço Cultural do STJ. As provas de um processo são analisadas por um juiz. Ele avalia e decide se o réu é ou não culpado. Os critérios para saber se as evidências de um crime, por exemplo, são suficientes para condenar ou inocentar uma pessoa, recebem o nome de estándares de prova. Somente em tempos mais recentes, o estudo específico sobre o tema do raciocínio probatório, em especial aquele do estándar probatório, vem tomando corpo na academia, mas ainda está um tanto distante na jurisprudência, justificando-se só por isso, creio eu, a realização desse encontro no seio do Poder Judiciário e do Superior Tribunal de Justiça. O tema foi abordado no livro Prova Sem Convicção, estándares de prova e devido processo, lançado no Superior Tribunal de Justiça e discutido em uma roda de conversa entre a presidente do STJ e CJF, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e os professores Vitor de Paula Ramos, Gustavo Badaró, e pelo filósofo e professor Jorge Ferre Beltrán, autor da obra. O professor Vitor de Paula Ramos foi o responsável por traduzir o livro do espanhol para o português. Trabalho que exigiu muita dedicação. O processo de tradução cuidadoso, bem feito, ele é um processo que dá muito trabalho, e é um processo de ida e vinda, tem que conversar com o autor, olha, essa palavra aqui nessa frase está querendo dizer o que mesmo, é assim ou não é assim? É um processo que mais ou menos um ano vai nisso. Para o professor Gustavo Badaró, o tema ainda é pouco discutido, mas tem importância fundamental para o meio jurídico. Dar um parâmetro para que se possa verificar se o juiz tinha ou não provas suficientes para aquela conclusão a que ele chegou. É um ganho muito importante por trazer essa discussão, por despertar o interesse que certamente levará à produção de novos estudos por alunos pós-graduandos no Brasil, e também um evento desse que possibilita que a academia e o poder judiciário se aproximem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto